Fala aí, estamos aqui, estamos aqui, dando continuidade aqui a gravação do Castelinho Pequenildo. Todo mundo gravando? Estamos aqui. Estamos nesse dia aqui, nossos amigos aqui, não pode se considerar quantidade, mas qualidade, são pessoas que realmente gostam, realmente do normal. Eu queria agradecer a todos esses amigos que estão em todas as mesas aqui, que vieram festigiar nosso aniversário. Vocês me desculpem, mas ele é assim, ele intervém, ele tira realmente o raciocínio da gente. Sim, rapaz, a gente ama ele assim mesmo. Até o Marcão mesmo que deve estar, vai ouvir isso. Você já falou no Marcão quatro vezes, tem algum caso? Então, enfim, vou rapidinho. Resumindo, a gente realmente é apaixonado por uma mal. Eu amo muito. Apaixonado por uma mal. Eu amo isso. Eu amo muito. Não é McDonald's, mas eu amo muito tudo isso. Nós temos uma história muito boa, legal. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Você não tem licença que eu tenho que falar novamente para outras coisas. Mas, enfim, eu estou num dia muito especial, participando do aniversário do Marroca. Esse aí é um grande amigo que eu tenho. Valeu. Valeu, obrigado. Você é um amigão mesmo. Ai, meu Deus, estou suando. Estou suando aqui agora.